Música O pianista Hélio Alves vive em Nova York, nos Estados Unidos, desde os anos 90. De lá pra cá, foram raras as oportunidades de ver o músico em ação em um palco brasileiro. Seu repertório é coisa fina, vai de Moacir Santos a Hermeto Pascual e Tom Jobim, passando por composições próprias. Música 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 Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por ter vindo. Ney Lor Provetta. Edu Ribeiro. Paulo Paolelli. Sou o Hélio Alves. Obrigado. 1966, Hélio Alves nasceu em Santos, litoral paulista. Aos 18, decidiu estudar na famosa Berkeley College of Music, em Boston, nos Estados Unidos. Quando se formou, não quis voltar ao Brasil, foi para Nova York e lá ficou. Misturando samba e baião com improvisações jazzísticas, ganhou destaque no circuito da música internacional e logo recebeu os primeiros convites. Joy Henderson, Yoyuma, Sadal Watanabe, Paquito de Rivera e John Pizzarelli. São só algumas das estrelas que já requisitaram o talento desse pianista. Oi, 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 Oi. Amém. 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 O talento do pianista Hélio Alves já foi reconhecido três vezes por uma das mais importantes premiações musicais, o Grammy. Ele gravou nos discos Joy Henderson Big Band, Obrigado Brasil de Yo-Yo Ma e Brazilian Dreams de Paquito de Rivera. Também lançou quatro discos como artista solo. O primeiro em 98, Trios. Seis anos depois, Portrait em Black and White. Em 2009, It's Clear e ainda Música de 2015. ... Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 É do Ribeiro E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto